meu cadeiro da interrompemos a programação para um aviso especial esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho aí tá certo a partir das três horas o caneca de chocolate em torno disso aí está a gente já zerou o switch a gente já está colocando no youtube já pô vai dar na caga pô tu é branco tu é branco e azul velho pega o negócio eita caralho vai águia boa porra sai de ai cristo pra cá olha a bandeja para lavar vitor cadê ali em cima ali em cima onde tem que me entregar pô corta o que? batata tem que te entregar uma porra meu irmão cara o fabio nem ia buscar o negócio pô só ia atravessando bosta bora me entrega a bandeja é isso aí rapaz caralho olha isso né velho cebola duas cebolas não eu não to bagunçando não to fazendo o que o cara fazia porque ele nunca ia buscar a porra da bandeja quando ia bagunçar esse filha da puta exatamente tá certo fica ai vitor quietinho sai de ai sai de ai vai vai pega ai pega ai cristo boa noite 300 como é que você ta vai jogar não o que foi pior vitor eu não vi sua mensagem anterior viado estão aqui no cantinho pra não atrapalhar ainda é o refrigerante de isso vai esse daqui é cebola quero dar cebola aqui olha 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 tem um bocado tem um bocado que eu queria uma data tem um bocado que eu queria uma data tem um bocado que eu queria uma data aqui ó tem um bocado que eu queria uma data tem um cebola pronta aí Entrega as bandejas Não sei, meu irmão Eu ainda era pra ficar parado Ele falou que era pra ficar parado Não esqueçam, gays De clicar nos links da descrição Lembrando que clicar nessa porra é importante pra caralho Você vê as ofertas que tem Se lhe agradar, melhor ainda Se não agradar, tá valendo Já moralizou, só até clicado Por que tem um rato cadernete? Não, pô, não é um rato Não, eu sou uma mulher Pega as bandejas e entrega pra aquele filho da puta Calma aí, rapaz Deixa eu entregar Não tem bandeja, né? Não tem bandeja, cara Toma, copeira, filho de rapariga Meu Deus Tem três bandejas aqui Tem uma bandeja aqui Cara, quem foi que mudou o nome do jogo da live, véi? É, o Chris que tá ocupado, né? Pelo menos dessa vez Eu também tô ocupado aqui, meu amigo Uma super moda nessa, o Chris? Oxi, o nome tá certo Overcook é de dois Pega lá, tá assando Cadê a batata? Mais um Eu tô olhando aqui pra ver se Se me incriminaram Eu não fiz nada Boa, Chris É que eu tava voltando ao destaque Rapaz, eu vi tudo Bagunçou que eu não peguei nem a porra da bandeja Cara Nem lavamos, ela me lavam Eu tô aqui, ó Duas lavadas aqui já Toma, né? Pega de boa Tiraram o jogo do título Esse tá feito, Chris Esse tá feito, Chris Põe entrega? Acabei de falar pra esse cônno que tu tava vendo Tudo bem, o Vitor já cagou de gatinho Não, o Vitor estragou, pô Estragou Rodney Lataria Caralho, Rodney Lataria Das antigas, véi Os roubantes E aí, Vitor E aí, o quê? Passou aqui sem você Passou? O que faz? Quantos pontos fizeram, pô? 545 Pois é, mas O importante é que passou, né? O padrão não era Duas estrelas, pelo menos? Não, mas a gente passou aqui Não, beleza, beleza Tranquilo Na próxima Eu vou cá também É bom que a gente vai lá E faz a face do cachorro E o Lébis Coisa Donete E tu fica doente Não, não Nossa senhora Só tem 20 minutos Pra não ficar doente É foda Pois é, né, véi Infelizmente vocês não foram o suficiente Pois é, né? Vamos a face do cachorro, então Vocês vão querer que eu trabalhe nessa porra Ou ficar de viadagem? Não, se você saísse do time A gente tinha feito os pontos Exato Diminuir os requisitos Cara, Fábio Fábio, faz o seguinte Fábio o que tu sabe fazer Que é limpar e calar a boca Que a gente resolve o trabalho, beleza? Meu Deus do céu Ele jura que joga, véi Quem que é melhor O Fábio ouvi Faço não pra ele passar vergonha Você vai me empurrar mesmo, meu? Já? Não vai passar vergonha, rapaz Faço não Olha esse cara ali, meu A cadeira cai sozinho As ofertas da semana, jogador Erra Cara, na moral Você vai jogar mesmo Ou ficar de birra Seus filha da puta? Não, tem que estar esperando você, né? Eu tô aqui O cara quer me derrubar? O cadeirante, filha da puta? Eu vou pra minha pia Pronto, vai pra sua pia É, Vitor Tu já perdeu Olha esse monte de sanduíche aqui pra quê? Não vai nem entregar esse monte de pão, véi Irmão Traga as bandejas pra cá, caralho Fica na tua, fica na tua Olha o garaná ali Que está feito Sai, mané É pegar fogo, é pegar fogo Olha, carne, 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 carne É carne, carne, carne É carne ali Semana, 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 semana É no de baixo, Kritz O cara é no de baixo O cara é no de baixo Onde é que você acha? As bandejas sujam aqui Vitor O que foi? O que foi? Obrigado Já iniciou três vezes, já, né? Respeito aos mais velhos, obrigado, alemão Vai simbolo Valeu, Wendel Oh, Maria Oh, shit Passa pra lá Porra, viado Meu Deus do céu É buvo, velho Você é muito buvo, viado É buvo, velho Você é muito buvo, velho Foi mal Vamos montar a estratégia Vamos montar a estratégia É o seguinte Algum corno vai ter que ficar aqui Tá bom Caralho Tire os pão da pia Já vou botar o canal dele Eu quero um frango, Kritz São dois agora Monta o prata aí, Monta o prata aí, Kritz Monta o prata aí, Kritz O Guaraná, Guaraná, Amarelo Amarelo, Amarelo, Amarelo aqui Amarelo aqui, ó Isso, tá show, tá show Entregou o primeiro Beleza Vai queimar o hambúrguer O hambúrguer, vai queimar O hambúrguer, vai queimar Ele passou pelo hambúrguer E não pegou, né, velho? Passou cadeira Ele se calou Olha o frango Pega o frango, Kritz Peguei, peguei, peguei Tá bom Olha só, se liga aí que vai precisar de cebola Olha o frango Sai É manjuba, Mercenário Fábio, Fábio Fui pegar a bandeja, sai da frente Vai, faz, mata Olá, Coca-Cola Deixa eu fazer meu trabalho com o Excelência As duas cebolas tá aqui, ó Sai da frente, sai da frente Eu sou especial Vai, vai Eu sou especial Queijo Cortar o queijo Cadê a bandeja? Cadê a bandeja, Fábio? Tem a bandeja aqui Eita, treta cega Bandeja aqui Tem aqui Deixa eu pegar essa porra Porque tem um pão lá Eita, rapaz Como é, rapaz? Nada Você se liga Cadê a cebola? Cadê a cebola? Vai fazer Termina ali Vai, vai, vai Eu tô montando pão pra caralho aí Vai se fuder Porra, rapaz Sem fita de passar com o galinho, né? Olha, tô no cantinho Tô no cantinho A batata tá feita Batata Caralho Caralho Vou lá pegar a carne Vai pisar Vai Cebola Cebola vai queimar Cebola tá feita Não é foda, né? É, velho Tem um santo do bloqueio Santo do bloqueio Santo do bloqueio Santo do bloqueio Santo do balinho Santo do balinho Agora é batata Cadê batata? Cadê batata? Cadê batata? Cadê batata? Caralho, botei o frango ali em cima Ainda bem, velho Queijo Batata, queijo Cadê o queijo? Vai, Maria Joga aqui dentro Isso Tô preciso dar as grelas Cadê as grelas? Vai, Sift Bota acompanhamento aí, pô Eu tô esperando as grelas Tem grelas livre, livre, irmão É só entregar mais um, velho É só entregar mais um É só a batata, velho Batata e queijo, pô Batata, Sift Batata, Sift A batata tá aí, viado A batata tá aí Vai da frente Já tá aí, vai, vai A batata tá aí Só falta o queijo Dá tempo, dá tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Liga o turbo Vai 1, 2, 3 Vai, 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 vai Quase, faltou 40 pontos, velho Mas que é deus Faltou 40 pontos? 40 pontos Você vê que o turbo da decadena O nóis funciona, né? O nóis funciona Viu aí, velho Deixando, deixando o rapaz ali E aí, Fábio Qual que é a sua defesa agora? Defesa? A defesa é porque eu fiz o meu trabalho Como deve ter sido ele E aí, passou Caralho, velho Faltou sanduíche, pão no cu Faltou sanduíche com essa porra, filha de uma puta Acho que dá pra pegar isso daí Faltou o acompanhamento Ninguém quer isso não, Jornalino Isso aí é a entrega da oposição Você vai virar um delicioso, Sweet Um cara lindo e maravilhoso Ó, Coca-Cola Pode bagunçar Pode realmente bagunçar com o pão aí, velho Faz isso não, viado Bola feita Sem querer Pega a Coca-Cola logo aí, ó Ah, mas o que você tá acontecendo aqui, papo? Puta que pariu Ai, o dinheiro, filha da puta Ai, 300, 50 Maravilha Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Ó, fran... Ele é carne, ele precisa de carne Salve, feito Salve, feito Filha da frango, na real É frango, filho da frango Frango tá ali do outro lado Tem um queijo aqui, ó 300 Calma, calma, calma Não jogue pão na máquina de... De referir, não, pão Meu menino, 300 Por favor, obrigado, meu gay Obrigado Pau no seu cu, coroinha, filha da puta Coroinha, maldito Corno sujo Batata e afins Pô, boa, Crisugo Foi mal Batata e afins, caralho Pera aí, cê da frango Crisugo, tem frango pronto ali Cebola tá feio também Frango pronto, frango pronto A cebola Cadê a frigideira, velho? A frigideira, frigideira, caralho Crisugo, Crisugo Caralho Crisugo Crisugo, bota no pão, Crisugo 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 Eu preciso de um pão com frango aqui Crisugo Eu preciso de um pão com frango Tem vários ali Pão com frango E o pão com carne, cadê o pão com frango? Pão com frango Pão com frango Pão com carne Isso aqui Pão com carne e cebola Não entregar nada ainda, foi? Vai Olha, tá porra Que pego que é isso aqui? Agora Eu tô precisando de batata Sempre tem que ter Batata e queijo, velho Olha a fanta Vai pegar fogo Cadê a bandeja, Fábio? Senhor Dubu vai pegar fogo Não, miga, saiu agora ali Eu tava esperando Pegou fogo, pegou fogo Eu fiquei preso Cara, meu Deus do céu, velho Presta atenção, cara É difícil Não A cadeira enganchou, porra Então, porra, velho Bota um white loop aí Pra passar ligeiro Oh, vamos Faz o pão e frango, Fábio Bote os queijos Bote a batata Eu tô preparando Três, três, um dubuco de frango ali, velho Bora, bora, bora Pão e frango Todos estão prontos ali já, velho Pão e frango no queijo Caralho, hoje saiu um prato aqui Sai, bandeja, filha da puta Orra E os caras se matando Mas isso acontece Tem um buraco na sala, né, viado Amigo, frango Sai, bora, bora Sai da brincadeira Tudo cem por cento, meu amor O que foi isso? Porra, velho Por que você não pega essa merda aqui, velho O que é que vocês estão fazendo, velho? Obrigado, meu grande companheiro Ludigero Obrigado pelos seus beats maravilhosos Boa, boa, boa Uma chuva da rápida Obrigado, meu grande companheiro Ludigero Sai Obrigado, Ludigero Tairone, assina o Prime, Tairone Tairone, assina o Prime Que o Prime custa 10 reais E com o Drono ter esse 10 reais Você pode dar um sub Vai ter serviço da Amazon Virado na desgraça Aqui também, pô 10 reais pelo Prime, viado Prime custa 10 reais Você pode dar sub Tem jogo por mês Skin de jogo Vai ter serviço de streaming Tipo Netflix Frete grátis Muitos dos produtos Tranquilidade, hein, meu grande companheiro Joga e faça mexer depois A gente vem Que? Pera aí, pô Calma aí, pô Eu me sustento, filha da puta Pô, vou botar aqui Tudo aqui, ó Vou botar nesse daqui Surgão o que? Peguei dinheiro com 9 Sai da pia, rapaz Só entregar Pão, carne e Coca-Cola 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 daqui Entrega lá Give Brasa Frango pronto Frango pronto Frango pronto Pão, carne Que batata A batata tá aqui Safe E aí, Rochaque? Comprei um cabo pela Amazon Prime Eita, pô E aí, não pagou o frete, caralho 100 reais no cabo O pessoal tava cobrando Você comprou por conta lá na Amazon Vai, nela da 27 Três Três Vai, 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 vai Fanta Fanta A Fanta lá em cima A Fanta lá em cima Fanta lá em cima Fanta lá em cima Ó aqui, três Lógico, tá cego? Fanta daqui, Fanta tá livre Fanta tá livre, Fanta tá livre Você tá cego? Fanta tá livre Fanta tá livre Fanta aqui, Fábio Amigo, aqui faz um trabalho Trazer a bandeira pra você Já tá achando ruim, hein? Tá vendo aí? Eu levo não tá livre, pô É só obrigação, meu irmão Tá vendo aí? Fábio, eu levo não tá livre aqui em cima do pão, meu irmão. Olha o queijo ali feito ali. Eu sei, amigo. Ó, franguinho, franguinho. Rapaz, bota o marinha, bota o marinha. Bola fuder! O negócio dele é falar com o Sony, esse filha da puta. Bola fuder! Viado! Tem um frango aqui, ó. Vai pegar fogo! Homem. Tu não viu nada? Calma, Switch, calma, Switch. Gabiru, Gabiru, Gabiru. Vai pegar refri. Corre, refri, 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 refri. Tem uma cebola, velho. Calma, cebola, cebola, cebola. Ninguém fez cebola ainda não. Cebola e frango, cebola e frango, cebola e frango. Deixa eu passar. Valeu. Olha o dinheiro, filha da puta! Fica parado, tipo. Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Caraca, Gabiru. Do outro lado, do outro lado. Me dá essa bandeja, Fabio! Me dá essa bandeja, Fabio! Calma, vai aí. É queijo agora não, não é queijo agora não. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, calma! Pega cebola ali! Cara, você não vai entregar isso agora, filha! Caralho, viado! Vai ver queijo! Vai ver queijo! Vai foder! Ah! Queimou o queijo! Valeu! Tem um pronto aqui! Vai, vai, vai! Cadê a batata, velho? Cadê a ba... E aí? Errei! É, quando ele é lá, ninguém reclama, né? É, tu é do caralho! Que isso? É a primeira vez que ele... Filha da puta! Primeira vez do caralho, seu corno! Obrigado, Trecento, pelo dinheiro! Filha da puta! Coroinha maldita! Velho, monta os pratos desse lado aqui, ó! Monta os pratos desse lado aqui, ó! Monta os pratos desse lado aqui, ó! Vou serrar uma vez por partida aí! Uma vez no dia, velho! Ah, não vale! Se for grande demais, ele não vai ler não! Vai lá! Manda aí! Coloca as bandejas desse lado! Quem quer Coca-Cola? Refri verde! Refri verde! Ninguém precisa de refri verde, velho! Precisa! O segundo! Por que levar as bandejas pro outro lado, velho? Porque eu falei pra ficar desse lado... Ei! Porque fica melhor, velho! Fica melhor pra quem, velho? Pra gente! Olha ali, ó! Só levar o pão e frango ali, ó! Pronto! Cadê o queijo? Olha ali, ó! Tava limpo! Corre mal, velho! Por isso que eu falei pra deixar os lanches feitos desse lado, porra! É porque aí tem muito movimento, Critsugo! Aí tá flodado de... Vai, Critsugo! Pega a carne que tá no meio! Carapado! Meu Deus do céu! Olha o queijo feito por segundo! Não vi uma bandeja ainda aqui! Meu Deus do céu! O que é que tá acontecendo aqui? Tem que montar uma estratégia aqui, pô! Sério? Cadê o... Cadê o desocuprenhamento? Pois é! Vocês entregaram o que, velho? Nada! Ah, entregou, entregou! Tem uma suja aqui! Entregou! Não, não! É certo! Fecha, Gabriel! Cebola! Não tem a grêla! Bora lá, bandeja Bora lá, bandeja Rapaz, é ser futuro isso aí Pega essa merda aqui, fala Carne, carne, aqui, aqui, aqui Ó, ó, bandeja, cadê a bandeja Eu quero uma bandeja, eu quero uma bandeja, uma bandeja Já tem um pronto aqui, já Cara, eu quero uma bandeja, velho Me dá uma bandeja, pessoal Ah, aqui a bandeja Eu peço uma bandeja Eu peço uma bandeja com o senhor neste em cima, cara Velho, é o que, só foi o que deu Foi o que deu Foi o que deu Foi o que deu, brother, infelizmente A gente tava tão bem na outra, por que que aconteceu O que aconteceu com essa daqui, velho Tem que organizar, tem que organizar isso aqui Tô seguindo a cara do vídeo, esquecendo Mano, tá tudo saindo certo, velho Agora só eu e você, meu gostoso Isso Meu menino Obrigado pelo seu sub, seja muito bem-vindo Seja bem-vindo, eu quero uma chuva larabia pro Teus, que eu sou por favor Obrigado, viado Obrigado pelo seu sub Seja bem-vindo É sério, velho O cara, ele ignora totalmente a cal, né, velho Eu tô fazendo o que eu tô fazendo, velho É Você nunca me ofendeu, Cris Por que você tá assim hoje? Olha lá, tá fechando Tá 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 bom, a bandeja caiu da minha mão, velho Ô, frango Tô mal Fala, colita Tem uma carne aqui Batata, cara, batata, cadê, cadê? Queijo, volta queijo Queijo ainda de carne, queijo ainda de carne Queijo ainda de carne Cai, tá caí Olha esse Esse aqui é o que, velho Não tem grelha, velho Não tem grelha Esse verde Onde é que tá? Olha ali, velho Olha isso aqui Mano, ó Eu te garanto Foi o Quem deixou isso aqui foi o Victor É certeza Cara, eu não tô nem... Eu só peguei na grelha uma vez, cara E devolvi Aí não tem a porra dos acupamentos Cara, a culpa não é minha, velho Pera aí, vamos refazer essa porra aqui Vai sim, Roderick Não hoje, né? Mas vai Cara, presta atenção, velho Tu não tá fazendo a porra da cenoura Dos bichos da loucura Vamos fazer um prato cada vez Vai lá Ó Já vou pegar ali a Coca-Cola Fala já, Matheus Vou cortar o queijo Outra é Fanta Ó Cortando a cebola Sai, gente Ó o queijo aí, ó Tá outro queijo Queijo, 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 queijo é isso aqui Só botar o queijo nisso aí Só botar o queijo nisso aí Só botar o queijo nisso aí Essa é cebola, cebola Cebola, foda-se É quase igual Vou colocar ali a Coca-Cola Queijo Toma essa merda aqui, Fala Queijo tá feito aí, ó Jota com o... Soda, 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 soda Soda, soda Soda, vim, irmão Baixa o botão Vou até Bota já, tá? Frango com o fanta, frango com o fanta Vai queimar, batata Batata vai queimar Soda, soda, soda Soda, soda Batata, cebola tá feita Dá as grelhas Rap, rap, rap Frango Frango O queijo, o queijo, o queijo, o queijo, prepara o queijo, prepara o queijo, prepara o queijo, prepara o queijo aí, tem hambúrguer pronto, hambúrguer, calma, 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 tem o frango pronto aí, beleza, show, lindo. A batata tá aqui ó, pra te dar grito. Bote pão ali, bote pão ali. É, cebola, cadê a batata? Falta batata, batata. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. E tem o queijo aqui já, ó. Fica esperto aí no próximo. É, frango, cadê o queijo, cadê o queijo. Tá aí ó, dois queijos aí, batata, 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 batata. Calma. Tem mais, outra batata. Porra, Fábio. Refri verde, refri verde, shift, refri verde, refri verde, refri verde, refri verde, refri verde, refri verde, já vai, já vai. Aê, boa, show. Tem aqui ó. Batata, 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 refri verde aqui em cima, isso aí. É isso, corre, frango. Letraga aí, vitor. Frank queimou. Pega, pega o frango, a carne, a carne, a carne, o frango, a desgraça. Vai queimar aí o batata, batata vai queimar, batata vai queimar. Perdi o frango. Batata vai queimar, batata vai queimar, batata vai queimar, batata vai queimar. Ó, assenta aí ó. Porra. Preciso dar as grelhas, velho. Tomei, 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 tomei. Espera, Fábio, espera. Tá pesando de frango, vai de frango agora. Frango, 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 frango. Frago. Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. A cebola vai onde? Boa noite, amigo. Aqui ó, tá safe, tá safe, tá safe. Frango. Obrigado, meu grande golpeiro, Fábio. Muda, muda o refri, 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 muda o refri. Aê. Foi. Vai, Vitor. Meu grande golpeiro, Fábio, Fábio. Obrigado, Gabriel. Maravilhoso, tamo junto, meu gay. Boa noite. Como é que você... Tá, aí. Ó, tem um queijo. Cara, tem uma cara e planta aí, cara e planta. Só queijinho, queijinho. Isso, queijinho. É só a cebola, só a cebola agora. Só falta a cebola. Bota a cebola, faça a cebola, isso. Obrigado, viado. Eu quero a chuva da área pro Fábio, por favor, obrigado, meu corpo. Batata, batata, vou fazer a batata. Batata. Cebola tá feita, cebola tá feita. Cebola, 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 cebola. É frango, é frango, é frango. Frango, frango, tem um frango quase pronto aí. Frango quase pronto ali, frango quase pronto ali. Frango pronto. Batata também tá feita. Tem um... Tem um de carne em cima. Boa, show. Você não conseguiu entregar por causa disso vai ser... Não, mas relaxa, tá bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Obrigado. Ah, tem que fazer um prato cada vez. Carmo, se liga aí. Fábio. Oi. Me diga aí. A partir de que momento você parou de falar? Agora. Não, faz um tempinho. Não, na verdade eu parou de falar há muito tempo, eu tava mutando. Perfeito, é justamente isso que a gente precisa. Caralho, véi. Sério? Pô, eu nem falava, eu nunca falei, cara. É você que faz o ar o dia todo? Calha a boca, rapaz, o homem tá falando. A galera manda até eu me limutar aqui, porque não aguenta ver sua voz. Vai te umar no cu, porra, tu e teus cornos. Claro, porra. Mas vai continuar fazendo live essa merda, ou filha da puta? Não, vai, filha da puta. Você que aguenta não, pretende ir continuar fazendo live, mas... Tá bom, vambora, 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 tá com a peste do quê? Escavou. Não, 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 sim, Cris. Fala pra casa da peste. Cris, pelo amor de Deus, Cris. Tá bom, mais um, mais um. Não, 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 cala a boca. Estou... Não, não, tá bom, pô. Cabe um negócio de bagunça? Negócio de mais um, mais uma, porra, vai se fuder, véi.